Bom, vem cá! Hoje tem musiquinha, musiquinha gostosa, Gilberto Gil! Vamos fugir! Deste lugar, baby! Vamos nessa! Vamos fugir! Olha o DJ, olha o DJ! Aqueles que estão falando durante a música, né? Você querendo gravar no seu cassete e ele estragando a música, ó! Pra outro lugar! Vamos fugir sim! Eu e você, vamos juntos! Pra onde você quer me levar? Pra onde quer que você vá? Não importa! Você que me carregue pro raio que parta, né? Pelo amor de Deus, estragando a música! Mas essa notícia, não de que a gente vai fugir, é que dá vontade de fugir desse lugar, baby! E ir pra outro canto qualquer, depois de ver a notícia que saiu ontem e circulou como se fosse uma notícia normal, trivial, natural! Uma autoridade do governo apareceu diante das câmeras de televisão e com uma expressão absolutamente serena, ele disse o seguinte, Eu vou aterrar uma obra pública! Quanto porra isso! Eu vou aterrar uma obra pública! Você vai... Não, eu vou aterrar uma obra pública? A gente até noticiou esse troço aqui, eu fiquei pensando e falei, mas vem cá, tem alguma coisa errada! O que aconteceu? É um coreto? O que eles estavam fazendo? Um coreto? Era um palco de fanfarra? Não, não, não! Nós vamos aterrar uma estação do metrô! Como é? Peraí, uma estação do metrô! O Brasil está aterrando uma estação do metrô que consumiu um bilhão de reais! E a gente está aterrando uma estação do metrô, porque a gente é rico! É! A gente pega um bilhão de reais e aterra! Veja, a autoridade pública é o governador do Rio, nosso querido Wilson Witzel, e a estação do metrô, que ele disse que vai aterrar, é a estação da Gávea, a estação Gávea, que é uma das estações que deveria fazer parte da linha 4 do metrô, na zona sul do Rio. Ela liga Ipanema ao início da Barra, tem 16 quilômetros, mais ou menos. Bem início, viu? Bem início! Sim, bem no início! Ela tem duas estações em Ipanema, duas no Leblon, uma em São Conrado e uma no Jardim Oceânico. E é uma obra gigantesca, tem um túnel de 5 quilômetros, é o maior túnel do mundo em metrô, tá? E entre duas dessas estações, uma do Leblon e a estação de São Conrado, e até a estação Gávea, que está parada desde 2016. Então ela já estava espiritualmente aterrada, né? Porque não andava aquele troço, nunca existiu a estação Gávea, né? Só existiu no projeto. Desde 2016, agora ela vai ser aterrada. Aí você fala, pô, mas por que ele anunciou que ele vai aterrar a estação? Ele enlouqueceu? Tem que interditar o governador? Bom, pra que a obra fique pronta, esta obra que, segundo o governo informou, já consumiu um bilhão, precisa de outro bilhão! Outro bilhão. Não, peraí. Então, não tem dinheiro. O governo do Rio de Janeiro não tem dinheiro pra nada. O governo do Rio de Janeiro, o Estado tá quebrado, tá em regime de recuperação judicial. Deve 63 bilhões de reais, 63 estações da Gávea. Não paga a União, e só assim equilibra as contas. Muito mal é mal vai levando. E não tendo um bilhão, vai pegar 20, 40 milhões, o valor foi dito assim, entre 20 e 40, e vai aterrar a estação. Aí, se um dia sobrar dinheiro, você vai lá e retoma a obra. Aí, ontem, comentando esse assunto no jornal da Band, eu até sugeri que esse endereço na Gávea se tornasse um ponto turístico. Um ponto turístico. Um lugar, quem sabe o governador até pudesse fazer um concurso pra, em cima ali da estação, fazer um monumento. Que é um monumento à corrupção, um monumento à inépcia do Estado. E veja, não é com o governador Witzel a questão. Nem com qualquer governador que tenha passado pelo cargo que ele passou, que ele tá. Ainda que ele e todos os seus antecessores, desde que começou essa obra, não resolveram como concluir essa obra. E aí, a solução que ele deu foi, a enterra esse troço, a aterra essa porcaria aí. Gente, é o Brasil inteiro. São todos os governadores, são todos os presidentes, são os prefeitos. É um monumento à obra inconclusa, à obra que a gente enterra, que a gente põe uma pá de cal. A gente, ou para, simplesmente para. Uma obra só deveria ser dada como encerrada em duas situações. Você faz o planejamento, estuda, e vê que ela é inviável, você encerra. Não vamos nem continuar. Ou, depois que você inaugura. Você inaugurou, agora encerrou. Mas inaugura mesmo, né? Ainda aqui no Brasil, né? Mas não é inaugura. Aqui a gente inaugura pedra fundamental, né? Pedra fundamental. O que é pedra fundamental? Não existe a pedra fundamental. Que coisa filosófica. Pedra fundamental de uma obra. Que coisa lixo. A gente inaugura pedra fundamental. E quando inaugura estação de metrô, e a gente inaugurou várias, em várias cidades aqui, em São Paulo, a gente acompanhou inauguração que o repórter da Band News FM chegava lá e via que não tinha janela, não tinha vidro, a escada rolante não funciona, porque não tinha escada rolante, não tinha proteção. Lixarada, vagabundagem. Bom, no Brasil não é assim. A gente tem, claro, obras que são interrompidas antes de começar, obras que são encerradas depois de concluir, mas a gente tem uma categoria adicional, que é interrompe. Ela interrompe, acabou. Ela para. A gente tem um universo de obras inacabadas de todas as esferas. Uma auditoria do Tribunal de Contas fez um levantamento, um terço das obras públicas, bancadas com recursos da União, paradas. Essa é uma delas, tem dinheiro do BNDES nessa linha 4. São obras que consumiram mais de 10 bilhões de reais, mas para acabar, precisa de 150. Essa aí. Você consumiu, não é um bilhão, porque a linha 4 consumiu muito mais do que um bilhão. A linha 4 consumiu 9 bilhões, 10 bilhões. Mas para acabar essa aí, precisa botar outro bilhão. Não precisa botar um bilhão se você não tem dinheiro para nada. Veja, um terço, às vezes, não é um número grande. Tem três obras paradas, um terço é uma. Mas não é isso. Tem 39 mil obras analisadas e 14 mil obras paradas. Não é uma. Então, nessa hora, o terço engana. Bom, se o Estado resolvesse concluir essas obras, 150, 140 e tantos bilhões. Bom, ok, quanto que tem de dinheiro para investimento no ano que vem? 19. Bilhões. Para acabar essas obras paradas, precisaria de 140, 150. Então, precisaria de nove anos de... Não dá, gente. Não tem como. Bom, a obra, ela para ser retomada, em muitos casos, dessas 14 mil paradas, você precisa fazer alguma coisa porque elas estragaram. Então, você andou para trás. Você gastou um bilhão? É o caso dessa. Essa andou para trás. Você inundou, agora você vai aterrar, se for tocar, tem que tirar o que você botar lá. Você vai gastar um dinheiro adicional. As três principais causas de interrupção de obra no Brasil são problemas técnicos, que incluem superfaturamento e erro de projeto. São problemas orçamentários e abandono. Agora, é incrível o superfaturamento ser problema técnico, né? Eles consideram problema técnico. Eles consideram problema técnico. Esta obra nossa aqui, essa que a gente está falando, da estação, do Witzel, ela é simbólica porque ela tem tudo isso. Primeiro, porque ela tem todos os defeitos que uma obra pública pode ter. Ela foi mal planejada, começou sem ter o dinheiro para chegar até o fim. As empreiteiras não se responsabilizaram pela conclusão. Dane-se, não vamos fazer. Teve aditivo demais, teve superfaturamento, teve pagamento de propina. Sumiram os projetos. Eles desapareceram. Dos documentos, sumiram. E tem também o seguinte, o Estado caiu de cabeça nessa obra. O governo federal, o governo estadual, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, o Poder Judiciário, todos entraram ali e não resolveram. E por que não resolveram? A obra vai ser aterrada. Bom, mas peraí, tem uma linha 4, a gente consegue ligar a Ipanema ao Jardim Oceânico? Não, não, peraí, gente. Tava previsto uma estação. A gente pagou para ter essa droga dessa estação. Um bilhão. Ninguém tem um bilhão de reais. Ninguém pode queimar um bilhão de reais num pedacinho. A gente queimou. Bom, e essa obra, ela vem sendo enterrada há um bom tempo. O primeiro enterro dela foi em janeiro do ano passado, quando a juíza Viviane Vieira do Amaral, Arronenzi, da 16ª Vara da Fazenda Pública do Rio, determinou em caráter liminar que o Estado parasse de botar dinheiro na obra, porque não tem dinheiro para nada. Primeiro enterro, para de botar dinheiro. Aliás, não retoma. Aí veio o segundo enterro em agosto do ano passado. Procuradores do Ministério Público especial ligado ao Tribunal de Contas do Estado do Rio pediram a suspensão dos contratos de concessão, mas não é só da linha 4, linha 1, linha 2 e linha 4, para fazer nova licitação. Eles disseram o seguinte, superabundam, até tomei um susto quando eu li pela primeira vez, superabundam, motivos para anulação e falaram em montanhas de absurdos. Os procuradores, eles disseram o seguinte, pelos cálculos, de 98, a obra ia custar 1,2 bilhão para o Estado e mais 1,5 para a iniciativa privada. Então ia ser 45% para o Estado, 55% para a iniciativa privada. Os aditivos começaram, os aditivos, aí vem o aditivo, é esquindor de aditivo. Bom, a parte do Estado subiu 675%, chegou a 9,2 bi. Uau! E a parte privada diminuiu. Mas que coisa linda! Foi o segundo enterro, porque você falou, não, peraí, enterraram ali. Agora vem o terceiro enterro. O problema é que, ao enterrar essa obra, as autoridades com esse ar sereno, porque eu não vi indignação, eu vi serenidade. Talvez até seja bom que ele seja sereno, porque da última vez que ele apareceu, ele não estava nada sereno, lembra? E a gente comentou, quando ele desceu do helicóptero, vibrando, vibrando, aquela cena ridícula, e tinha um cara filmando, né? Sim, o secretário. O secretário filmando, o secretário filmando. O senhor se prestar esse papel é patético. Bom, mas tudo bem, o governador vai achar que a gente tem alguma coisa contra ele. Nada. É só ele se comportar, né? Mas nesse caso aqui, cadê a indignação? Ele jogou uma pá de cal em algo que ele entende que é o passado. Mas, gente, esse é o nosso presente, essa é a nossa realidade. E disso depende o nosso futuro. A gente está enterrando com 40 milhões um bilhão. Tem lá embaixo um bilhão. É como se tivesse um pote de ouro com um bilhão de reais. É isso que a gente está fazendo. Então, dá sim vontade de fazer aquilo que o Gilberto Gil sugere, que é fugir para outro lugar. Baby! Tem uma carloineg, uma sugestão para o povo do Rio de Janeiro aqui, ó. Site riotrilhos.rj.gov.br Tem ouvidoria arroba riotrilhos.rj.gov.br Um e-mail. E um telefone. Aliás, é interessante que na página da Rio Trilhos tem um disco Rio contra a corrupção. Ah, vem cá. Dá para mandar áudio. Quer anotar o telefone? Dá para mandar áudio. Dá para a gente mandar um áudio. Mandar e-mail é chato. Vamos mandar áudio fazendo assim, uuuuh, xingar Rio Trilhos. Anote. Você do Rio de Janeiro. Código 21, né? 2, 2, 7, 6, 6, 5, 6. De novo. Uma vaia. 2, 2, 7, 6, 6, 5, 6. Se alguém ligar para lá, conta para a gente se foi bem atendido, se foi atendido. Canta uma música do Gil. Canta uma música do Gil. Cansado de esperar que você me carregue. Que você me carregue. Agora, lembrando, é um problema do governo do Rio de Janeiro como se os outros 26 governantes estaduais mais os 5.500 prefeitos mais o nosso governo federal fosse extraordinário. Todo mundo toca a obra. Não. É um escândalo nacional. O monumento pode ser construído no Rio de Janeiro porque o Rio de Janeiro é a cidade maravilhosa. O Rio de Janeiro é a porta de entrada do Brasil. Não tem nenhuma cidade no Brasil que contraste com a beleza do Rio. O Rio é um espetáculo. Um monumento nacional à corrupção ali na Estação Gávea combina bem com aquilo que a gente precisa lembrar sempre para o Brasil. Nós não podemos enterrar o nosso futuro. E isso é um símbolo que está acontecendo.